Fala Crocker, tudo bem? Fábio Lutica aqui para mais um unboxing e hoje um dos queridinhos aqui na Vicks Lock voltou em estoque, é isso mesmo, vou fazer um unboxing dele né Vicks Lock é a vendedora autorizada, oficial das grandes marcas aqui eu tenho a garantia, uma das instruções da Magno, garantia de dois anos que a Magno dá nas suas máquinas olha aqui, deixa eu tirar ele da caixa, a caixa é muito bonita da Magno, mas o que você quer ver mesmo é esse relógio deixa eu até dar o zoom, daqui a pouco eu vou medir ele, vou pesar e quero saber de você né, como o Crocker acostumado aqui se você usaria ou não usaria esse modelo, coloca nos comentários, tirar os dois plásticos aqui que vem nele né tirar aqui também, proteção, vamos lá olha só, esse modelo aqui ele é todo em ácido oxidável, é a prova d'água olha, deixa eu mostrar aqui ó, a prova d'água, 10 ATM, todo em ácido oxidável tem o visor em cristal mineral que é resistente a riscos né tem função calendário, tem essas partes brancas aqui que tem um efeito fluorescente, ou seja, brilho no escuro após um tempo recebendo luz aí esse relógio aí tem uma parte dele em aço escovado, parte em aço polido como você pode ver aqui do lado ó, em aço polido a frente dele principal é em aço escovado lateral, aço polido, tem a casa aqui pra coroa aqui eu tenho a pulseira em aço escovado e aço polido no meio olha o fecho dele, tá vendo? até que a pouco eu vou pesar e vou medir ele pra você saber se você usaria ou não usaria esse relógio vou até colocar aqui pro lado, posicionei aqui, tá vendo? vamos medir ele aqui agora ó pegar aqui, opa medir ele aqui ó aqui, pegando o diâmetro da caixa tem aproximadamente 42, 43 milímetros de diâmetro de caixa né, e comprimento horizontal aproximadamente 46, 47 milímetros e aqui, de altura, né, que é uma medida importante pra você saber se o relógio é alto eu tenho aqui aproximadamente 12 milímetros e de comprimento vertical, que é uma medida importante pra saber se o relógio fica pequeno ou grande no seu pulso, né eu tenho aqui aproximadamente 52 milímetros inclusive vou deixar um vídeo que eu fiz aqui recentemente explicando como você verifica isso se o relógio é grande ou pequeno no seu pulso daqui a pouco eu vou colocar no meu pulso também, né, pra você ver como é que fica aqui, o peso dele esse modelo tem aproximadamente 134 gramas então o relógio aí, com peso médio aproximadamente, né olha como é que ele fica no pulso e aí, Klock, usaria ou não usaria esse modelo? o link dele tá aqui embaixo na descrição, se você quiser saber mais informações e coloca nos comentários se você usaria ou não usaria esse modelo se você não for inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo e se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos até o próximo vídeo, até mais, tchau tchau Tchau, tchau Tchau Tchau